Autorizado. Agora tocada pelo meio, desvio! GOOOOOOOL! Do Praia! Betinho! Correu nas costas do Murilo, a marcação demorou chegar. E ele se atira e de pé direito, manda a bola para o fundo, o gol! Aberto o placar na área e na praia, um para o Praia Clube, zero para o... Só a quadra defensiva e colocar o Dio ali para jogar. Recuperação, Vinicius Colo bateu para o gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Praia! Vinicius Colo! Foi subindo aos poucos a marcação e uma falha. Deu mole ali, o Murilo perdeu a bola. Poucos toques do Vinicius Colo. Dominou, ajeitou e de pé direito, manda a bola para o fundo no gol! O Praia Clube amplia, dois para o Praia, zero para a CBF, Paulinho. Golaço do Vinicius Colo, mas ó, a importância do Pedrinho chegar no tempo no Murilo, né? Porque o Vinicius Colo abriu para marcar na zona. O Murilo se arrisca no meio das linhas defensivas. É ele! Fernando, pé direito, bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Da CBF! Fernando! De novo para você, no replay agora ele foi lá, deslocou o goleiro. No cantinho, no limite! Bola profunda no gol! Dois para o Praia Clube, um para a CBF, Paulinho. Bateu bem, né? O Fernando bate muito bem os tiros de 10. Perde, ganha, perde de novo, cruzamento, desvio! GOOOOOOOL! Da CBF! Na jogada do Thiago, ele tentou o cruzamento, se não me engano teve um desvio contra. Para você, de novo no replay! O Murilo, que fechava mais a bola, tocou ali no Barbosinha. É artilheiro, mas o gol é do outro lado! Anda para o fundo do gol, está tudo igual! Dois para o Praia, dois para a CBF, Barbosinha contra Paulinho! É o futsal, né? Você não pode dar mole em nenhum momento, em coisa de um... Para a CBF, Barbosinha contra Paulinho!